E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é este bolo simples, super simples, fácil de fazer e que fica super fofinho. É aquele bolo de vó maravilhoso. Eu sou a Gleice Lina e sejam bem-vindos ao Cantina da Gleice. Então aqui pessoal, para a nossa receitinha, primeiramente eu vou adicionar 3 ovos inteiros, vou batê-los aqui por uns 2 minutinhos primeiro, tá bom? Vou adicionar agora 1 xícara e 1 terço de açúcar. Vou bater aqui novamente pessoal, mais um minutinho, até ficar bem misturado. Prontinho, bati aqui muito bem, tá tudo muito bem misturado. Então agora eu vou adicionar meia xícara de óleo. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal e vou misturar tudo novamente. Olha que massa linda que vai se formando, gente. Este bolo, ele fica simplesmente perfeito e como vocês estão vendo, é um bolo super simples, com poucos ingredientes. Praticamente pessoal, são os ingredientes que todos nós temos em casa. Vocês vão ver a fofura que fica esse bolo, gente. Ele desmancha na boca de tão macio que fica. Então aqui agora eu vou adicionar 1 xícara de leite. A xícara que eu estou utilizando é de 240 ml, tá bom? Vou colocar também 1 colherzinha de sobremesa de essência de baunilha. E vou misturar aqui novamente. Hum, cheirinho bom hein pessoal? Nossa, a baunilha dá um cheiro todo especial no nosso bolo, gente. Agora eu vou colocar aqui aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo peneirada. Essa aqui é a farinha de trigo sem fermento. Aqui se você quiser colocar raspas de limão ou de laranja, para acentuar um pouco mais o sabor, fica a seu critério, tá bom? Que coisa linda, gente. Tudo muito bem misturado. Eu vou adicionar aqui por último, 1 colher de sopa de fermento em pó. E vou misturar delicadamente aqui. Lembrando tá pessoal, que o nosso forno já está super aquecendo a 180 graus. Deixem aí nos comentários, galerinha, quais outros tipos de receitas de bolo que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Qual é o seu bolo preferido? E qual bolo você quer que eu traga para vocês aqui no canal? Aqui eu tenho a forma já untada e enfarinhada. Essa minha forma tem 27 cm de diâmetro por 8 cm de altura, tá bom? E vou passar a nossa misturinha para cá. Olha, gente. Olha que lindo que tá essa massa. Pronto, agora vamos levar a nossa forma ao forno pré-aquecido a 180 graus por 35 a 40 minutinhos. Ou até que você enfia um palito e ele saia limpo. Já já eu volto para estar mostrando o resultado maravilhoso desse bolo para vocês. Então, galerinha, o meu bolo já assou. Ficou 35 minutinhos no forno. Olha que cor maravilhosa, gente. Que espetáculo de bolo. E olha a fofura. Então, agora, pessoal, eu vou tirar um pedacinho aqui para a gente ver como que ficou por dentro. Porque por fora, gente, está simplesmente maravilhoso. Olha a fofura, gente. Que maravilha. E vocês tinham que sentir o cheirinho que estava quando estava assando. Esse é aquele bolo de vó maravilhoso que todos nós amamos, né? Aquele bolo simples, fofinho, fácil de fazer e que usa poucos ingredientes. Olhem que cor maravilhosa, gente. Olha só a textura desse bolo. Olha que cor linda, gente. Só de olhar essa textura já dá para perceber o quanto está fofinho, não é mesmo? Olha, gente, está desmanchando de tão fofinho que ficou, pessoal. O sabor é simplesmente incrível. Esse é aquele bolo ideal para um cafezinho da manhã ou lanche da tarde. Gente, vai bem com um cafezinho, com um suco ou com um chocolate quente nesses dias frios, não é mesmo? Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. E deixe aquele like maravilhoso para fortalecer o nosso trabalho. Beijos, fiquem com Deus e até a nossa próxima receitinha. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus